Hoje eu vou mostrar como fazer um almoço pra começar bem a semana Bom, então a gente vai começar, vou começar a cozinhar as coisas aqui, tá bom? E é o seguinte, o bife é rapidinho e a batata é rapidinho Então eu vou fazer o feijão, já tá o alho aqui e a cebola Eu já gosto de fazer o feijão temperado, beleza? Vocês lembram do dia da pizza? O bacon, ó o corinho aqui do bacon, certo? O corinho do bacon vai no feijão, vai dar um gosto top E eu vou colocar meia calabresa pra ficar excelente o tempero Junto com sal, junto com pimenta do reino, eu acho isso aqui Eu acho que é, sei lá, beleza? E a folha de louro que eu já tava esquecendo, mas eu vou pegar ali, beleza? Já tá tudo no esquema aqui, então a gente vai dar início ao projeto de hoje Já deixa o like pra fortalecer e gratidão a todos Pra quem não é inscrito, já se inscreve aí Porque eu mostro vários conteúdos pra vocês e eu amo o que eu faço, valeu? Tamo junto, vambora! Aqui vai ser o feijão, ali já tá no esquema um arroz Ali eu tinha fritado o bacon, então eu vou fritar o bife aqui, beleza? E a outra panelinha que eu vou pegar, eu vou fazer a batata A gente vai dar o início aqui Que nem eu falei, eu vou fazer o feijão e cozinhar o arroz Dá rapidinho também Que vai demorar mais um pouquinho o feijão só Mas vou mostrar no processo aí E aí vocês vai vendo, tá bom? Aí eu escolhi o do bacon, ó Eu já tinha deixado ele fatiadinho, ó Nossa, vai dar um gosto muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui eu vou pegar leve, né? No sal Porque a calabresa solta sal E o bacon também, né? Olha, tem um Sobrou ainda pra próxima O próximo meio quilo Gente, eu tenho pérofeijão do meu jeito, viu? Aqui é orégano, não? Aqui é orégano, não E aí, eu já sei lá, eu vou pegar, né? E aí, eu vou pegar, né? E aí, eu vou pegar, né? Agora aqui é com fogo. Quando eu pegar a pressão aí, eu vou deixar umas meia hora, 40 minutos. Eu deixei o feijão de molho por cerca de três horas. Aí já já nós voltamos. Quando estiver pronto e já que é a preparação da batata e o bife. Enquanto isso eu vou temperar o bife. Eu comprei colchão duro em bife. Tá bonita a peça. Então vamos ver se vai ficar bom na hora. O arroz já está fervendo. Olha aqui, eu queria mostrar para vocês a carne. Está linda. Está vendo? Carne bonita, né? Em bife. Excelente. Aí eu vou temperar aqui no ar de sal. E eu deixo porcionado. Certo? E já congelo. O que eu não for usar, eu já congelo. Já está quase bom. O arroz é rapidinho. Está pegando pressão agora. Pegar pressão, eu conto meia hora. Aí desligo. O arroz já está pronto. Vamos desligar aqui. O arroz, olha. Está filé, hein? Aqui, olha. Nossa. Tem que sentir o cheiro que está aqui, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer vinagrete. Fazer um vinagrete. E vou explicar para vocês o vinagrete que não enche de água, tá? O que vocês têm que fazer? Tirar a semente. Vocês têm que cortar só o tomate. Beleza? Aí ele não fica cheio de água. Tá bom? Entenderam? Eu vou abrir aqui e explicar para vocês. Aqui, eu vou explicar para vocês, olha. Está vendo? Você vai fazer o vinagrete perfeito, tá? E se você não temperar, ele vai durar uns três dias firminho. Ele não vai murchar. Se você não temperar, tá? Você tira isso aqui, olha. Tira isso aqui. Beleza? E tem que ficar sem semente. Entenderam? Você faz o vinagrete desse jeito, olha. Isso é o verdadeiro. Ele não vai encher de água. Porque o que fica dando água, aquilo ali, olha. Quando você coloca sal, então... Entenderam, né? Então, você tempera se você for comer na hora. Tá bom? Essa é a dica. Tira a semente. Se você quiser aquele vinagrete sequinho, tá? Entenderam, abençoados? Tira o miolo. Que assim ele não vai criar água. Tá bom? Aí, olha. Tira tudo a semente. Tem que tirar tudo, tá? Está tudo limpinho. Tá bom? E é isso que eu faço. Para não ter um vinagrete cheio de água. Tá? E qualquer coisa tempera na hora, come na hora. Se você quiser comer no outro dia, não tempera. Tira tudo a semente. 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 E aí, abençoados, uma aqui, os vinaguetes tá prontos, ó, certo? Tá bonito, estão sem temperar, esse daqui, ó, eu vou temperar pra me comer ele hoje, esse eu vou guardar e esse eu vou levar pro meu amor, é, a marmita dela, tipo a saladinha da marmita dela, entendeu? Viu? E é isso aí, ó, show, show de bola, aí já entenderam aqui, né? Aqui, ó, já temperei, achei aqui, show de bola, ó, é, já já nós vamos fritar, aqui já tá pronto, ó, o arroz já tá pronto, agora só falta fritar batata e fritar o bife, é rapidinho, aqui é o feijão, eu nem abri ainda, eu tô abrindo com vocês, é, 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 E eu nem tinha aberto, ó, nossa, tá maravilhoso, ficou no ponto, no ponto da água, aí é isso, nossa, aí, abençoados, show de bola, hein, fala a verdade, maravilha, você não faz ideia do cheiro que tá aqui, Eu só vou deixar o fogo agora ligado, sem a tampa, só pra dar uma engrossada, sabe como que é, né? Vocês sabem, agora eu vou, aqui tá o óleo pra batata, ali eu vou fazer o bife, e o feijão tá engrossando o caldo, já já tá bom, beleza? Tá tudo no esqueminha aqui, só vou pegar a batata ali. Eu vou colocar três bife, porque eu faço assim, eu coloco, eu faço a marmeta do meu amor, né? Então, dois bife, eu vou fazer duas marmitas pra ela. E então, dois bife, eu vou colocar aqui, a batata. Pode mexer a batata não, tá? Tá com a cara boa. Nossa, glória a Deus, que nunca venha nos faltar. Já tá quase no esquema ali, ó. É, que lindo. Glória a Deus. Eu vou tirar a batata. Bom, abençoados, esse é o almoço que eu fiz com o maior carinho, e batata frita, tomar o meu Red Bullzinho, vinagrete. E o arroz, e feijão, e bife acebolado. Eu vou ver se esse bife tá bom. E tá com a cara boa. Espero que estejam. Mas antes, eu agradeço ao Deus vivo, todo poderoso, por ter essa oportunidade de estar fazendo o alimento, por ter essa oportunidade de eu ir lá no mercado e poder comprar o que eu quero hoje, enfim, comer o que eu quero. E isso é muito gratificante. Devo tudo ao Senhor. Glória a Deus, ao Deus vivo, que eu sirvo. Agradeço por tudo e todas as bênçãos que acontecem na minha vida. E que nenhum alimento venha a faltar àqueles que necessitam. Obrigado, Deus, pelo alimento que o Senhor coloca na minha mesa. E que nunca venha nos deixar faltar o alimento em nossas mesas. E faltar, que o Senhor nunca venha a deixar faltar a força de vontade à disposição pra correr atrás e fazer acontecer os objetivos em nossas vidas. É isso que eu te peço. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. E a gente vai estar comendo aqui. Beleza, pessoal? A batata já faz uns... uns 10 minutos. Vamos ver se está crocante ainda. Crocante. Muito boa. E eu vou acabar me servindo aí. Eu costumo comer de colher, viu? Não estranha não, é assim mesmo, tá bom? Vamos ver se está bom de saco aí. Excelente. Eu ia ver a carne. Porque outro dia eu fiquei com talma. Eu gastei 40 reais. Foi 40 reais, um quilo. De contra. Esse é um negócio duro. Eu não sei se era o corte, eu não sei se era contra ou não, enfim. Aí a gente que se lasca, né? Vamos ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Muito boa a carne. E pegou um tempero, hein? Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, peço perdão pelo áudio, o vídeo que eu ia mostrar pra vocês, você viu que eu tava comentando, comendo e comentando, se tava bom, enfim, e trocando ideia com vocês. Eu queria fazer esse tiro de vídeo, e na hora que a caixinha, eu tava com o microfone, enfim, tava tudo legal, e o bluetooth tava ligado assim, ó, vocês reparam lá, na hora que ela fez assim, ó, aí o áudio cortou. O áudio do microfone cortou, entendeu? Na hora que ela desligou sozinha, eu esqueci do bluetooth ligado. Então peço perdão, e se vocês quiserem algum outro conteúdo voltado desse jeito, deixem nos comentários que vai ser um prazer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.